Pessoal, agora eu quero explicar os regimes de previdência, o que acontece hoje e para onde nós queremos migrar. O que nós temos que fazer essa reforma? Imagina hoje o regime da previdência com uma grande caixa d'água, onde todo mundo fica contribuindo para poder encher essa caixa d'água aqui. Os vários regimes vão entrar. Então, trabalhador privado, trabalhador da União, pessoas que trabalham no campo, pessoas que trabalham nos militares, todo mundo contribui de alguma forma. Mais ou menos, mas contribui. E essa caixa d'água aqui acaba tendo algumas saídas. Uma é o regime geral da previdência social e o outro são os regimes particulares da previdência social. Ou próprios, desculpe, regimes próprios da previdência social. O que é que eu estou dizendo hoje? Acontece que algum desses regimes vaza muito mais água, vai muito mais água, enquanto outros muito menos. Mas aqui a população é muito maior do que essa população aqui. O que acontece é que a quantidade de água que cai aqui dentro, que entra dentro dessa caixa d'água, é muito menor do que a que sai hoje no sistema. Portanto, o governo, o governo, quando eu disse, são os nossos impostos. Ele tem que ficar completando essa caixa d'água todo ano com mais ou menos 300 bilhões de reais. Então, além das contribuições das categorias que vão se beneficiar, ainda tem o governo. Lembrando que essas pessoas que estão contribuindo aqui, é a atual geração que está trabalhando. E essa geração aqui que está recebendo, foi a geração anterior. Nós, daqui a pouco, estamos mudando para um desses regimes. Mas a proposta aqui, ela não é sustentável. É um problema de fluxo de caixa. Tem muita gente que fica falando assim, ah, mas se toda empresa pagasse a sua contribuição, não teria problema. Se todas as empresas contribuíssem com aqueles atrasados, as empresas falidas, que estão devendo, e encher um pouco mais a caixa d'água, e imediatamente a caixa d'água ia esvaziar novamente. Portanto, a nossa caixa d'água está sempre vazia, sempre vazia. E lembrar de algumas coisas. Essa nova geração que está vindo, os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, vão ser muito menores. Porque a expectativa de nascimento, da qualidade infantil no Brasil, está caindo violentamente. Hoje, para cada assegurado aqui embaixo, para cada um assegurado aqui, nós temos sete contribuindo. Mas nos próximos anos, para cada um aqui embaixo, nós teremos apenas 2,7, para ser mais preciso, contribuindo. Ou seja, não vai ter mais gente alimentando a caixa d'água. Mas qual que é a proposta do governo e a mudança do governo com o tempo? É a chamada capitalização. E aí, o que acontece? Cada indivíduo vai ter a sua caixinha d'água. Cada pessoa que contribuir para o sistema vai ter a sua caixinha d'água. Ou seja, vai ser uma forma de poupança que a pessoa vai fazendo. Com algumas vantagens. As vantagens aqui é que, em vida, ele vai contribuindo, e no final da vida, ele retira. Ou seja, é um dinheiro da própria pessoa. Com uma aplicação financeira muito menor do que acontece hoje. Hoje, simplesmente, não tem aplicação financeira. Porque o dinheiro que você entrega imediatamente é consumido. Você não consegue ganhar em si do teu próprio dinheiro. Mas em outros países onde a coisa é mais civilizada e funciona de fato, e as pessoas conseguem aposentar com recursos próprios e melhor, com melhor qualidade, você acaba tendo alguma porcentagem aqui. Porque ganha porque você vai aplicar em algum fundo de investimento. Ou você vai escolher algum fundo. Mas temos que lembrar também que, dessa forma, cada um é responsável pela sua própria vida. E, se você quiser se aposentar mais cedo, você até pode. Mas você teria que ter contribuído mais aqui. Quanto mais você contribuir, melhor a tua aposentadoria. Quanto menor você poder contribuir, menor vai ser a tua aposentadoria. Pô, mas e aquelas pessoas que não conseguem contribuir? Aquelas pessoas que, simplesmente, estão numa condição muito miserável, que têm dificuldades. Bom, essas vão ser assistidas pela assistência social. Tá certo? Ou seja, vai ter também uma assistência para aquelas pessoas do campo, ou mesmo na cidade, que estão com uma necessidade. E aí entra também aquelas pessoas que têm deficiência, ou até as pessoas que precisam do apoio do Estado. Pessoal, então, essa é a diferença entre os dois sistemas. Esse aqui é o famoso de capitalização. Capitalização. Onde cada um capitaliza a si mesmo. E esse aqui é o famoso repartição. Ou seja, vai repartindo. Aqui há um pacto de gerações. A próxima geração vai sustentar a geração anterior. Mas isso chega uma hora com o bônus demográfico, demográfico que vai diminuir no Brasil, e com a natalidade que vai caindo, é absolutamente inviável. E é esse o iceberg que nós estamos para bater no Brasil. Se nós não mudarmos o sistema, o Brasil, que é o grande navio, vai bater no iceberg da Previdência, e nós vamos afundar o Brasil. E aí